Você faz correr demais os riscos dessa highway Você faz correr atrás do horizonte dessa highway Ninguém por perto se enche o deserto, deserta highway Nós estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar Nós não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver Sem motivos, nem objetivos, nós temos vivos e é tudo, é sobre tudo Não queremos ter esse fim de trabalho Carona, a gente pega e não espera onde vai parar Paramos, vê se aprende o quanto se pode andar Carona, a gente pega e não espera onde vai parar Carona, as vezes se aprende o quanto se pode andar Eu vejo um horizonte tão lindo Eu tenho os olhos um e dois Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar comendo o músculo da terra Carona, a manganza, tudo e não é perfeito, na pureza E advogado te esquecer, que sabem Eu vejo as pacas dizendo Não porra, não porra, não fome Eu vejo as patas como o horizonte Elas parecem falhas, mas de dois mil De dois mil Caramba, a gente pega e nos pede para As infinitas rodas Pois vê se atende com esse pódio Caramba, a gente pega e nos pede para Caramba, a gente vê se atende com esse pódio Caramba, a gente pega e nos pede para Eu tenho dois olhos no meio Eu posso estar completamente em caralho Eu posso estar morrendo Do lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as patas dizendo Não porra, não porra, não fome Eu vejo as patas como o horizonte Elas parecem falhas, mas de dois mil Onde é o que 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 é o